Bom galera, eu tinha morrido aí né, nos bichão lá, a gente vai voltar lá, só dei uma retornada aqui um pouquinho pra trás Porque eu fui olhar o mapa aqui e eu vi essa bifurcação aqui ó Tinha passado batido, eu vi no mapa aqui, vi uma, parece que é um baú ali ó Eu falei, vou descer pra dar uma olhada né E aí o que que eu achei aqui Ah galera, achei essa peça aqui, que é pra gente formar a outra parte da doze Aqui é um baúzinho pra gente guardar algumas coisas Aqui eu vou pegar algumas coisinhas aqui, que a gente vai usar ali agora Já dei uma explorada aqui, a gente vai precisar de uma, algo pra cavar isso aqui né Depois a gente volta aí pra ver o que a gente vai encontrar Eu achei que esse tigre aqui tinha alguma coisa, não tentei nem empurrar ele nem nada Não sei se ele vai abrir uma passagem aí né, mas acho que não Aí outro detalhe, essa pedra aqui eu forjei ela ali embaixo A gente tinha passado pelo, depois de matar a lagarta ali Tem uma máquina lá pra gente forjar a pedra Pega aquela pedra quadradinha e coloca na máquina e ela faz um triângulo E a gente vai usar aqui na frente já já Bom, aqui é o seguinte Eu vou abrir esse caminho aqui logo mais, agora não precisa Aqui vai ter uns zumbizinhos aqui E aqui a gente vai forjar aqui nossa nova arma Cadê o baú? A gente pega aqui ó, esse pedaço de arma aqui Não, não Acho que não precisa forjar, é só combinar ela né Eita Tá travando aqui, eu tô baixando um game Bom, combinou aí ó Eu não montei essa metralhadora Eu de princípio aí Eu não tô muito afim de usar ela Então eu vou só descarregar ela Não que eu não vá usar galera É que eu preciso da munição por enquanto É uma arma boa Mas acho que não pra esse momento Pronto E a gente vai usar a munição dela aí pra Pra nossa 12 Agora é isso Um bonitão aqui Vamos dar um Tira nele E aqui galera A gente vai vir aqui ó Aí tem essas plantinhas aqui ó Isso aqui eu rodei pra achar Pode plantar aqui ó Vai dar bastante erva Aqui vai Pode pôr aqui o Vai dar mais umas moedinhas Isso aqui é pra gente fazer munição ó Vai dar mais um Isso aqui eu não vou usar Isso aqui eu não vou usar agora Esse cartão não tem Outra parte dele Eu vou guardar por enquanto Vamos pegar mais umas Pode ser que dê umas travadas aí Que o HD tá meio ruim Então aqui a gente vai pegar mais Mais umas aqui Deixa eu ver se vai caber mais uma Boa, peguei tudo E aqui é o seguinte A gente vai deixar essa pedra aqui Por enquanto Ah, tinha um baú aqui do lado Por enquanto eu vou deixar essa aqui Vou buscar outra Bom galera Só voltando aqui pra passar o enigma Que eu achei que tava gravando Então aqui galera é o seguinte Puxou essa estátua aqui Você vai direcionar ela Pra virar ela ali Essa estátua aqui Tem que tá virada Pra folha aqui E aí você vira essa daqui Pra essa posição Pra ela abrir esse baú Depois tem que devolver ela Virar ela pra cá Voltar essa pra este lado Mantenha essa virada pra cá E virar essa pra este lado Pra abrir essa passagem aqui Isso aqui também foi na sorte Eu não sabia exatamente como fazer Foi virando aí E deu certo Agora vamos ver o que tem aqui Bom, olha aí Esse bichão aqui É complicado Tem como eu matar ele daqui E aí E aí E aí E aí E aí não era para ele ter proteção né bom nem perdi meu tempo com ele se buscar munição de metralhador é só que eu não vou usar esse negócio é só munição aqui galera não vou gastar munição aqui não não tem estou a ter viz O que é isso que eu posso fazer? Bom, não vou ter nada que vai me ajudar ali Então Vou levar energia dessa aqui Vamos na sorte, né galera Toda hora os cara põe Um zumbizinho aqui só pra atrapalhar O RB Vamos incendiar o bichão, ele não vai matar Vou ter que trazer ele pra cá Essa é a minha ideia, vem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, aqui ó, achei mais ou menos um ponto aqui que dá pra passar. É, a gente tem que ser rápido. Tchau, tchau. Bom, aqui é o seguinte, vou combinar umas munições aqui, acho que ainda não, mas vou pegar uma erva, um analgésico aqui em dois. Me parece que aqui tem um boss. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos de Magna pra ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, eu não asquei, me dei mal aqui Dois tiros eu tenho Eita, eu não asquei, eu não asquei Eita, 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 eu não asquei Vamos lá. Oh, caiu. Boa, galera. Caiu. Boa, galera. 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 Boa, rapaz. Boa, rapaz. Boa. 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 O que é isso? Agora a gente tem a chave Temos a chave, exploramos tudo Agora eu vou entrar aqui pra ver o que tem Para este item Ah, tá cheio Vamos fazer o que aqui? Ah, tá cheio Ah, tá cheio